Música Buenas, mais um podcast Ação 29, sou José Mauro Batista, aqui ao meu lado o Rodrigo Dias e a gente está recebendo de novo aqui, já teve aqui o ano passado o prefeito Jorge Pozonon que teve aí o ano passado e agora a gente quer fazer uma avaliação aí de governo, repercutir tinha ficado o compromisso o compromisso e repercutir os nossos podcasts, né Rodrigo, que a gente conversou aí, a prefeitura falaram bastante então, bem-vindo aí Jorge, para a gente fazer esse bate-papo aí e para quem Zé Mauro está nos assistindo, a gente pede então sempre, toda sexta-feira, um novo episódio do podcast do Estação 29 lá nos canais do Paralelo 29, na página do Paralelo, no www.com.br, no Instagram, Spotify e Youtube então, acompanha as nossas redes, sempre com uma novidade e informação de Santa Maria eu já vou começar com uma pergunta, né? eu quero iniciar fazendo dois pedidos claro o primeiro pedido que eu faço não é empréstimo não, não, não tudo que vocês prepararam para me perguntar inverte tudo, muda tudo e conversa, me pergunta alguma coisa que tu não preparou primeiro pedido que eu faço segundo pedido que eu faço não é para vocês é para o nosso telespectador eu quero o ponto e o contraponto tudo que eu falar aqui eu quero que vocês me questionem que o nosso papel é vir aqui falar a verdade nada de prometer, ver essa deleição eu sei como é que acontece conto contigo perfeito eu vou começar com uma pergunta, né? em cima de uma declaração do nosso podcast, né? do atual vice-prefeito Rodrigo Desson que é um dos concorrentes e a gente perguntou qual a diferença dele para o prefeito Jorge Pozobon e ele disse que é totalmente diferente em questão de estilo conduta e personalidade e eu queria saber então qual é a diferença na ótica do Pozobon em relação ao Rodrigo Desson, por exemplo na verdade nós temos dois C iguais o C de caráter e o C de colorado acho que isso é uma coisa bacana a gente falar colorado é verdade caráter é uma questão muito importante nesse momento, né? mas tem uma outra coisa nós temos cinco dedos na mão cada um de nós tem cinco dedos na mão nem um dedo é igual ao outro nunca ninguém vai ser igual a ninguém irmãos gêmeos, univitelinos não são iguais então cada um tem uma maneira de agir há uns dizem assim o Pozobon é mais agitado sim, eu sou mais agitado eu nasci assim eu não esperei os nove meses para nascer eu nasci de oito meses meu irmão nasceu de parto normal eu nasci eu não nasci de parto normal já se adiantou já me adiantei mas então eu acho que é importante primeiro que assim eu quero agradecer o coração a Deus que foi Deus que colocou o Rodrigo no meu caminho vai ser meu vice-prefeito mais do que meu vice-prefeito eu chamo ele de meu prefeito pela maneira que nós temos de trabalhar nós dividimos os trabalhos nós trabalhamos de maneira conjunta algumas pessoas dizem assim não, o Pozobon está dando todo o protagonismo agora porque o Rodrigo é candidato a prefeito mentira quem fala isso aí é boi corneta e melhor é boi corneta que não vai nem ter mais corneta que se pegar desde o primeiro dia que eu assumi o governo o papel fundamental do Rodrigo é protagonismo não tem só de prefeito ou de vice-prefeito somos um só somos um time e mais ainda eu e ele temos uma outra característica comum que talvez eu não tenha falado pela humildade dele nós não decidimos nada sozinho eu não tomo decisão sozinha isso ele falou eu não tomo decisão sozinha nós conversamos dialogamos toda hora às vezes eu quero uma coisa e digo pra ele Rodrigo eu quero isso por isso por isso e ele me faz o contraponto vocês nunca brigaram Jorge aqui tem a maldição do vice tu já ouviu isso aí já viveu a maldição do vice na verdade eu não vivi maldição do vice algumas pessoas disseram assim eu pus uma briga essa briga vem lá de trás entre vários prefeitos é mas eu não briguei com o Sequinho acho que isso é importante dizer eu não ouvi brigar com o Sequinho houve uma opção política partidária do Sequinho ser candidato a prefeito isso é uma questão nós não brigamos a maneira com que eu trato o Rodrigo pode pegar desde o primeiro dia do meu mandato com o Sequinho a maneira que eu trabalhava com o Sequinho mas ficou algum na época pelo menos tinha algum ressentimento da política como que tu não vai ficar com ressentimento se tu é meu parceiro até ver a sua deleição no meio da pandemia e daí o partido sem falar comigo lança a candidatura dele óbvio que eu fiquei triste fiquei chateado mas não houve briga a minha relação com o Sequinho no todo o primeiro mandato pode ver quantas e quantas vezes eu assumi como prefeito o que eu faço com o Sequinho é o que eu faço agora com o Rodrigo então eu estou dizendo ah o Pozumão está promovendo demais o Rodrigo por causa da campanha pessoal olha como é que eu conduzi todo o primeiro mandato eu não tenho problema eu tenho tudo gravado já aproveitando Jorge entrando nessa aí a questão das obras isso eu ouvi em convenção nos nossos podcasts é assim ó ah agora que ano eleitoral a prefeitura toca obras eu ouvi em quase todas as convenções e também no nosso podcast a gente fez os podcasts com todos os pré-candidatos os que vieram praticamente todos falaram quase todos falaram isso eu só lamento que esses pessoal não estavam em Santa Maria nos três anos desse meu segundo mandato provavelmente estavam em outra cidade mas não em Santa Maria se estivesse em Santa Maria teriam visto a creche que nós entregamos na Maringá a creche que nós entregamos lá na Nova Santa Marta a creche que nós entregamos lá no bairro Medianeira a creche que nós entregamos lá na Luizinha de Grande lá que foi começado no ano passado evidentemente ficou pronta agora teriam visto a creche a unidade de saúde que nós entregamos na Nova Santa Marta a unidade de saúde que nós entregamos lá no quilômetro 3 e eu fiz questão era dia 23 de dezembro eu disse eu quero essa creche na unidade de 23 essa é a unidade de saúde lá no quilômetro 3 aí me disseram prefeito vai faltar uma equipe não me interessa eu quero essa unidade de saúde aberta com a equipe sem equipe que atrasou a obra a empresa que ganhou a licitação quebrou quebrou e nós temos que fazer uma nova licitação para botar uma nova empresa para fazer eu sei da carência que tem naquela unidade do quilômetro 3 a carência é muito grande só para ter uma base entre 24 23 de dezembro e 23 de janeiro 1500 pessoas foram atendidas tu acha que eu ia esperar o outro ano para abrir uma unidade de saúde porque era ano eleitoral quem fala isso é acostumado a velha política quem fala isso nunca teve capacidade de governar com seriedade e responsabilidade uma cidade de Santa Maria então eu não faço abrir uma unidade de eleição eu só não paro de trabalhar essa é a diferença não paro de trabalhar nunca em 2020 tem um volume grande esse ano de obra então vamos falar o seguinte antes do ano de eleição falar de volume grande obras de macro-denagem macro-denagem parque Pernachado rua Maranhão lá na zona oeste perto do hospital regional não é mais lá lá perto da Tancredo Neves problema gravíssimo de macro-denagem foi resolvido crônico lá na região oeste a gente sai da região oeste vai lá para a zona sul a rua Davi Ribeiro e Alfredo Sacual problema gravíssimo de macro-denagem resolvido definitivamente sai da zona sul vamos lá para a zona norte Borges e Medeiro Borges e Medeiro obra que foi feita depois da minha reeleição lá embaixo problema gravíssimo resolvido quem vai para os bairros para São Guedes a gente sai da zona norte vamos lá para a região oeste para a região oeste lá para Camubi pega a rua Lamartine e Babo Liberato Salzano Eu Pidio Menezes ou Miro Câmara a rua Floresta trecho 1, trecho 2 volta um pouquinho aqui no bairro de São José pega a rua Antônio Gonçalves do Amaral pega a rua Pedro Figueira e a João Francisco Cato trecho 1, trecho 2 eu estou citando apenas algumas ruas Jorge, quantas obras calcula que a prefeitura não tem o menor tem nesse momento não, eu posso dizer quantas obras eu fiz antes da lei e quantas nós vamos fazer agora porque não tem dinheiro tem como dizer o que eu tenho que agora é meia dúzia de obras que nós estamos conseguindo fazer vamos concluir a unidade a creche no bairro residencial Lopes diga as passagens deixa eu só fazer uma brincadeira porque o ex-prefeito Evandro Bair que fez obras na cidade é verdade mas ele inaugurava um bico de luz brincava ele anunciava não, eu vou eu estou pronto sabe estou pronto assim inclusive se os pré-candidatos prefeitos em algum momento quiser fazer um um debate comigo sobre governo eu estou inteiramente a disposição está feito desafio claro mas eu acho que é bacana isso até para orientar eles algumas coisas que estão falando que é um absurdo o espaço é aberto não, estou inteiramente a disposição se quiser fazer um debate para a gente fazer ponto contra ponto não tem nenhum problema disso aí agora começa a velha história o que vai acontecer de novo? de novo acontece todos os anos primeiro o Pozobão e o Rodrigo só governam para os ricos começa essa historinha essa historinha fiada conversa fiada inclusive eu vou pegar aqui olha o meu papel olha aqui meu papel é o seguinte eu não trabalho com o telefone aqui cadê ali a cama né eu passei eu escrevo bastante e eu estava com o Leandro aqui nós fomos num café esse é da outra em 2016 virou café virou café tá mas vamos aqui rapidinho aqui agora para aqueles que vêm com aquela história dizer que o governo que o Pozobão e o Rodrigo só governam para o centro da cidade tá nós temos obra no bairro Dom Antônio Reis na Holândia Tancredo Neves Campestre Camobi Quilômetro 3 Parque Perno Machado e Jardim Beleje tá alguma aqui nenhuma na área central o que que nós estamos tendo na área central aqui aqui que nem é central aqui no bairro Nacional de Lourdes aqui que é um problema gravíssimo crônico aqui do lado aqui na rua do fora aqui é o Rodrigo que reclama viu que é um problema por conta da chuva nós temos obras em toda a cidade além disso daí vamos dizer ah mas o Pozobão tem uma obra na área central que resolveu definitivamente o problema crônico que nunca ninguém teve coragem duas obras uma rua Riachuelo todos nós sabemos do problema crônico 90 sabia que 90% do transporte coletivo passa pela rua Riachuelo 90% passa ali problema gravíssimo que nós resolvemos demorou quase um ano aquela obra não tinha nada a ver com a eleição e nós resolvemos aquele problema outro problema gravíssimo que tinha de pavimento de drenagem que nunca ninguém resolveu que nunca ninguém teve a coragem de fazer calçadão de Santa Maria nós resolvemos ou seja todos os problemas é pra durar ali é obra tem que ser feita não é pra botar a lajota em cima e gravar propaganda de TV eu tenho tudo eu tenho tudo e mais tem memória além de ter tudo eu também tenho memória porque eu nunca saí de Santa Maria mesmo que eu não era deputado de Santa Maria eu estava podendo ir a Porto Alegre voltar aqui eu estava aqui em Santa Maria agora mas tinha algum que saiu não, não não estou eu não vou eu a hora que eu tiver que fazer mas teve um pré-candidato que disse que Santa Maria expulsa os seus jovens pois mas eu vou te dizer uma coisa vamos lá Zé Mauro isso é uma coisa que tem me incomodado dois dois pré-candidatos do pré-candidato enfim vamos imaginar tu tem uma filha tá tu tem uma filha e surge uma oportunidade de fazer um mestrado na Alemanha tu vai dizer não minha filha não quero tu vá pra Alemanha quero tu ficar em Santa Maria eu concordo contigo nisso aí pelo amor de Deus eu acho que as pessoas tem que ter oportunidade de evoluir de evoluir ninguém quer ficar o mundo não é mais assim né dessa eu sou obrigado a concordar então vamos lá ah bom temos que ter mais oportunidades sim podemos ter que ter mais oportunidades mas vamos botar os pés no chão vai vir de novo na campanha dizer não Santa Maria precisa de indústria não Santa Maria já tem uma boa parte da indústria nesse sentido talvez essa crítica a observação até da questão dos oportunidades agora essa de não de ficar perto de pai e mãe a oportunidade que nós estamos tendo agora que nós já estamos fazendo é o seguinte é tentar buscar empresas indústrias que estavam na beira dos rios como por exemplo ali no Vataquari ali que tinha um problema que deu problema com o alagamento tenta trazer pra cá ah mas após o bom indústria de que indústria várias indústrias distribuidoras que tem por exemplo tem uma imigração de lá pra cá é tentar nós estamos tentando fazer mas pôs o bom isso tu tá no protocolo de intenções não protocolo de intenções nós falamos depois eu vou falar em coisa concreta a Fruc a Fruc já me procurou vai montar um centro de distribuição em Santa Maria e a Fruc é ali de lajeado você sabe o primeiro que deu lajeado eles disseram olha pela logística que tem pra nós porque a gente viveu lá Santa Maria é um bom local isso vai ser bem recebido os incentivos todos que tem então o que eu vim tá avançado esse tá bem avançado já estamos até procurando até corretor de imóveis eu sou não porque é o seguinte quando você diz eu preciso de um pavilhão tal eu sei onde tem um pavilhão vai lá falar com o cara olha aqui o que eu fiz é que eu sou assim Zé Mauro eu não tenho paciência me incomoda a burocracia eu queria sim estar nesse ano eu queria estar nesse ano sem precisar concluir obra nenhuma tá com toda obra concluída já pra acabar essa demagogia que tem aí que a gente só trabalha em ano de eleição eu queria muito não deu todo mundo sabe disso uma obra que inicia e tu não tem previsão eu tô com a creche no bairro do Residencial Lopes lá tá com 91,8% da obra concluída tá pouquinho pra concluir a escola Ione Parcianella no Tomazete ali falta 3% pra concluir a Uned Saúde na Norlândia essa assim tá mais atrasada falta 50% da obra concluída porque nós tivemos que rescindir o contrato eu queria ter com essas obras prontas a diferença é que nós estamos concluindo tem obras que a obra tá pronta lá de 2007 não foram feitas as creches de 2007 pro infância a perimetral do IVA que nós concluímos tá lá garantida mas Jorge entendo essas obras né mas a gente recebe bastante também através do próprio paralelo das redes sociais as pessoas reclamando do feijão com arroz como você diz né dos buracos lá na frente da minha casa tem um buraco lá não sei aonde não passa a máquina quanto tempo e claro agora né a avaliação da gestão o que a gestão fez nesse período eu fico surpreso deixa eu te dizer uma coisa aqui uma coisa que 24 horas por dia a demanda que chega em mim é infraestrutura 24 horas por dia eu fico imaginando Santa Maria cidade do tamanho que é 24 horas temos problemas em áreas para avançar claro que tem problema por exemplo na saúde nós temos problemas sim tem problema de falta de médico claro que falta sempre falta médico não tem médico para trabalhar o fila zero foi cumprido aquela o fila zero vou dizer deixa eu só claro já voltamos no fila zero mas eu não quero zerar né eu quero continuar contigo esse assunto o que que acontece nós hoje estamos investindo em infraestrutura também eu tenho unidade de saúde na Urland era um horror que era um horror né então nós vamos fazer um net de saúde nova lá na nova Santa na nova Santa Marta lá que a gente fez um net de saúde era debaixo de um porão lá era insalubre colocamos um pessoal bacana no quilômetro 3 não tinha um net de saúde não tinha um net de saúde é importante lembrar que quando eu assumi a prefeitura uma determinação judicial que já tinha ter sido cumprida já tinha ter sido cumprida não cumprido sim eu lembro esperaram inclusive e aconteceu foi até engraçado eu vim falar o fila zero tinha que ter cumprido a decisão de fechar um net de saúde tá e não cumpriram antes eu ser prefeito quando eu assumo com prefeito tem que cumprir a decisão daí disseram tá aí a fila zero depois do bom fecha o net de saúde acaba a fila ninguém sabe o que que é o fila zero fila zero era no mais de 50 mil consultas que estavam pendentes onde nós informatizamos tudo fizemos um pente fino só pra ter uma base essas 50 mil 15 mil caíram fora gente que tava morto gente que tava repetido tinha três consultas gente que já tava já tinha passado gente de cirurgia eu me lembro de uma senhora que eu liguei lá logo que a gente implementou eu liguei dona Maria eu nome da minha mãe ainda ela mora lá na na Lídia lá na Lídia perto do seu Jorge perto do seu Jorge que é que é também o que fez a primeira cirurgia de oftalmologia né ela tinha um problema de oftalmologia que a gente começou na oftalmologia eu disse dona Maria o que que é né e eu disse não o problema de oftalmologia o que que é né e não 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 tem nada no meu olho agora eu tô meio surda então a gente vivenciou isso então as pessoas não entenderam o que que era o fila zero o fila zero era pegar aquilo que existia claro que virava usaram política em cima agora tem fila em tudo quando sai as mega loto ali aquelas mega prêmios que tem tem umas mega fila pra fazer a vacina porque eu sempre acreditei na vacina mas é diferente né não uma coisa esperar pra fazer uma cirurgia não não eu tô falando uma claro não é nem cirurgia sim sim primeiro tu não vai conseguir fazer cirurgia no mundo inteiro de uma vez só não é só Santa Maria isso é no mundo inteiro tu não vai conseguir fazer nem os mutirões não não consegue por isso que inclusive cirurgia não é o município que faz né é feito pelo governo do estado onde tem o sistema gerente que faz a regulamentação algo que eu quero dizer mas tinha esses procedimentos mais simples né sim da atenção primária o que que eu quero dizer sim que esse tempo eu tava lá no pé do patronato e uma senhora veio falar comigo ah prefeito tá demorando aqui eu disse eu sei que tá demorando e eu me incomodo com isso eu me incomodo com isso né mas eu digo assim mas ainda bem que a gente tem um PA aqui tem muitos municípios pertinho de Santa Maria que não tem PA eu me lembro uma vez que eu fui no Unimed tava com um problema gravíssimo uma inflamação muito forte na garganta eu fiquei duas horas e meia esperando porque lá no pronto atendimento tinha a questão do do da cor vermelha verde azul amarelo sei lá as classificações as classificações que eram coisas mais urgentes eu fiquei sentado lá esperando então eu não tô dizendo que eu defendo que as pessoas ficam esperando óbvio que eu não queria que ninguém esperasse só que tu não tem uma demanda tu não tem uma mão de obra pra resolver tudo como por exemplo agora na enchente nós temos um problema gravíssimo nas estradas do interior só que hoje nós temos matéria temos patrola temos magma pra trabalhar tá faltando mão de obra na verdade o pessoal reclama né mas nos hospitais privados aí também tem fila né claro tem fila tem fila mas o bom é que não tivesse mas assim ó o que eu quero dizer quando é público você reclama isso é bom ressalvar a gente fez o auxílio o cadastro ali pros auxílios reconstrução da enchente do governo federal que é importante dizer acho que é importante vamos aproveitar já vamos chegar no governo federal tá então tá depois nós chegamos nós fizemos ali distribuímos 120 fichas ali que era pro dia e teve umas meninas que eu fui ali eu disse pessoal não precisa ficar aqui hoje tá frio tá chovendo nós vamos ficar porque a gente não quer perder a nossa vaga então nós ainda temos as pessoas mais idosas que não precisam ir na prefeitura adoram ir na prefeitura o meu pai hoje tá com alzheimer tá camado mas ele adorava ir na prefeitura ele ia lá pagar o IPTU vai lá pagar o IPTU e ficar sentado e conversando com as pessoas as pessoas idosas ano de ano pra quê? pra passear então isso é uma questão cultural mas claro que me incomoda a questão das filas que nós ainda temos filas tem falta governo federal a gente ouviu aqui um pré-candidato que diz que tem que os recursos vieram estão disponíveis estão disponíveis que o que falta é a licitação das prefeituras ou projetos é ou projetos enfim eu quero saber assim a gente quer saber em Santa Maria o que foi anunciado pelo governo federal chegou como é que tá a questão do auxílio reconstrução tá chegando nas pessoas tem burocracia aquilo que é do governo federal aquilo que o Lula o presidente Lula prometeu qual foi o pré-candidato que falou isso? e foi o Valdeci a gente perguntou pro Valdeci tá não legal o Valdeci disse que conversa com o Lula e conversa com o Pimenta né? foi ele que ele tem uma boa relação com o Lula e com o Pimenta ele disse que até o que ele sabia esses recursos ele fala que tem uma boa relação com o Lula e com o Pimenta e que bom que primeiro é obrigação de todo e qualquer tem uma boa relação com o presidente da república e com todo e qualquer ministro inclusive quando o Pimenta foi nomeado pra ser ministro da reconstrução aqui me perguntaram o que eu achava eu disse eu tava feliz da vida que o presidente Lula nomeou um gaúcho de Santa Maria e veio o recurso ou não veio? eu já vou chegar no recurso vamos lá vamos primeiro na questão política que eu já sei que estão usando a questão política né? só um fala outro não fala eu falo com todo mundo esses dias eram 6h54 também o Pimenta me ligou 6h54 o Pimenta cansou de me ligar anunciando algumas ações e dizer só não anuncia e porque é só pra planejamento eu não vou fazer política no meio do desastre não vou o presidente Lula a primeira cidade que ele veio foi Santa Maria porque que ele veio aqui? tava o José Múcio antes que era ministro da defesa que eu almocei com ele direto com ele ministro do Lula ah mas é ministro de um partido outro partido não tô preocupado com um partido o meu partido é Santa Maria a presença do Múcio aqui na terça-feira foi importante porque na quarta quando começou tudo tudo aquele grande desastre ele chegou e disse o presidente Lula eu tava lá em Santa Maria foi no final de abril foi no dia 30 de abril acho que foi isso 30 de abril ele chegou o presidente Lula eu estava em Santa Maria almocei com o prefeito Pozomão e vi tudo o que vai acontecer no Rio Grande do Sul então nós vamos ter esse grande alerta então o que é importante Zé Mauro dizer que eu converso com todo o governo federal eu tava com o presidente Alckmin agora tava com o presidente Alckmin daí me disseram assim mas pozo bom se tu conversa com todo mundo daí a eleição agora significa que o Rodrigo X não conversa com todo mundo pessoal somos um time nós nos dividimos eu cumpri uma missão que eu sei fazer muito bem que é da articulação pela minha experiência pelos 24 anos de vida pública que eu dividi com o Rodrigo Rodrigo eu vou atrás buscar dinheiro depois nós vamos falar de dinheiro mas a minha missão é ir atrás do dinheiro falar com o governador Eduardo Leite falar com o ministro Pimenta com o ministro Rui Costa que nós estamos agora com o Valder Góes que nós estávamos ali com o secretário nacional da defesa civil com o vice-presidente da república Geraldo Alckmin que eu fui a Caxias então o dinheiro veio vamos falar de dinheiro e isso é a minha missão e a missão do Rodrigo no trabalho que nós montamos ele coordenar a reconstrução da cidade então esse a gente se dividiu se é o contrário não teria problema nenhum ele é engenheiro ele tem capacidade técnica melhor do que eu para fazer isso eu não tenho problema nenhum ele dizer que bom na pandemia na pandemia dizia tudo que é lugar eu sou prefeito mas eu sou advogado não sou médico então o que eu fazia chamava médico para me orientar então essa é a maneira que a gente botou o nosso governo conversa com todo mundo e não interessa o partido é isso que eu sempre fiz na época que o presidente Bolsonaro era presidente conversei com o presidente Bolsonaro na hora que o Lula era presidente conversei com o presidente Bolsonaro na hora que o Temer era presidente conversei com o presidente Temer conversamos com todo mundo com o governador Eduardo Leite com o governador Sartori que isso é republicano nós não podemos usar isso nós não podemos usar pelo amor de Deus somos dois mil e vinte e quatro não vamos usar isso aí como uma questão política então muita coisa boa para fazer com relação ao dinheiro primeiro que é importante dizer o diário de Santa Maria final de semana passado saiu uma matéria onde diz que os municípios da região receberam um bilhão de reais os prefeitos me chamaram até porque Santa Maria é esse maior município prefeito de Jaguari que é o Beto que é o presidente do Emicento e mais o Chiru que é o prefeito formuguia do consórcio e disse bom estão dizendo que recebeu quatrocentos e sete milhões como é que é isso aí eu disse não essa informação não está correta inclusive isso ocorreu no dia na segunda-feira na terça-feira eu estava lá em Porto Alegre junto com o ministro Pimenta junto com o ministro Rui Costa dizendo pessoal essa informação aqui não está batendo é que eles pegaram tudo botaram tudo deu tudo um pouco e botaram ali e tanto não é que de fato o dinheiro que entrou na conta da prefeitura de fato agora do governo federal foram onze milhões tem projetos aprovados tem plano de trabalho aprovado tem plano de trabalho aprovado tem plano de trabalho das pontes aprovado tem plano de trabalho tem vários tipos de plano de trabalho aprovado o que falta para a obra sair? tem que ter o projeto como é que vai fazer o projeto numa ponte mas aí a prefeitura que faz não tu tem que contratar o projeto uma empresa para fazer o projeto não tem que contratar alguém para fazer como é que uma prefeitura vai fazer como é que imagina não correto olha o que eu fiz eu me coloquei à disposição de Itara Silveira Martins São Martins Serra e São Pedro para ajudar fazer o projeto numa ponte só que liga os dois municípios então pessoal é extremamente complexo agora entre as coisas anunciadas e efetivamente acontecidas está muito distante mas o que eu falei para o ministro falei para o ministro Rui Costa e a hora que eu tiver oportunidade de falar para o presidente eu não vou falar eu não vou fazer política em cima disso eu não vou vir mas está demorado esse dinheiro? está demorado está demorado eu pedi para o ministro Rui Costa de novo agora terça-feira passada aqueles 33 milhões para as encostas da Canária que eu acho que já era um dinheiro como é que está aquilo? aquele é um dinheiro um plano de trabalho que foi importante registrar nós protocolamos que em 2023 dezembro acho que foi novembro de 2023 não tinha ninguém sabia de chuva nenhuma na verdade nós sabemos todos os problemas que tem município sabemos sobre o problema e sabemos como enfrentar então esse valor de 33 milhões foi liberado ou melhor foi aprovado um plano de trabalho de 16 milhões daí depois passou um tempo o Pimenta me ligou Jorge os outros 17 milhões eu vou aprovar também que primeiro foi aprovado na Canária depois foi aprovado na Churupa junto o plano de trabalho agora tem que fazer a contenção de encostas e como é que está o projeto para isso aí? não está sendo feito primeiro vamos contratar uma empresa para fazer o levantamento completo do morro enquanto isso o que nós fizemos? tiramos as pessoas a área de risco elas saíram? sim a maior parte não até tenho anotado aqui para te passar aqui que é importante teve aquela ação judicial a gente acompanhou lá ela foi cumprida na íntegra como é que ficou? não nem todo mundo quis sair de lá deixa eu pegar aqui mas teria que sair né? é mas nem todo mundo saiu mas aí a prefeitura não descumpre uma decisão judicial? não nós cumprimos notificamos todo mundo lá todas as pessoas mas não tinha que tirar porque o que a justiça decidiu era que a prefeitura tinha que tirar com a brigada não era para conversar dialogar a nossa só para ter uma base era meio confusa a decisão né? que foi questionado isso aí uma hora falava em diálogo e outra hora falava em usar força né? só para ter uma base hoje nós temos 266 famílias que saíram de áreas de risco estão em casas que a prefeitura alugou que a prefeitura está pagando o aluguel com o seu dinheiro aluguel social 266 famílias estou falando de mais de mil pessoas que estão em locais seguros nesse momento então acho que isso é importante a gente destacar agora eu te faço a pergunta 33 milhões para tratar das encostas uma coisa é tu dar o valor bom eu vou fazer qual é o tratamento de encostas que eu vou fazer olha só a contradição se eu tenho uma determinação de sal para tirar tudo de lá eu vou botar 33 milhões lá para levar as pessoas falar de novo eu não quero isso então nós vamos fazer o projeto para fazer uma espécie de um raio x uma ressonância magnética geral no morro e ver o que que pode aqui é área de risco aqui embaixo é de risco aqui na metade é de risco mais em cima é de risco porque a gente moronou aqui 33 não é pouco para esse tipo de 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 não para o projeto não é pouco para o projeto não é pouco agora o que que eu vou ter que fazer sim isso que eu me refiro para resolver definitivamente o problema é o seguinte esses 33 milhões eu tinha uma prisão antes da chuva eu não sei o que ocorreu depois da chuva na verdade se tu pegar o estado inteiro nós temos locais que a ponte era 30 metros a distância é 30 metros está 120 metros hoje então essa é uma verdade a chuva independentemente da questão política enfim que nota tu daria para o desempenho do Pimenta como ministro hoje da reconstrução cara com o diálogo que ele está comigo eu dou uma nota muito boa o diálogo que eu estou com ele é uma nota muito boa porque eu converso bastante com ele converso com o ministro Rui Costa inclusive foi aprovado essa questão eu consegui mexer num plano de trabalho num pacto de 2007 eu tenho 21 milhões de reais hoje garantidos para comprar a casa eu esqueci de dizer nós vamos comprar a casa quantas? quantas for necessárias hoje nós temos 21 milhões de reais garantido para comprar a casa hoje nós conseguimos casas até 200 mil nós vamos comprar 100 casas tem garantido estamos só aguardando isso é de um recurso que sobrou? um recurso que tinha lá de 2007 que nós fizemos a perimetral Dom Ivo fizemos a unidade de saúde do quilômetro 3 estamos concluindo a unidade de saúde lá da Holanda isso não tem nada a ver com verba nova do governo federal não é verba nova isso é sobra de recurso inclusive foi me dito assim não não utiliza esse dinheiro deixa esse dinheiro para te fazer eu tenho que fazer aqui que nós vamos dar dinheiro para comprar a casa pessoal se eu tenho dinheiro aqui Zé Mauro por que que eu vou tirar esse dinheiro que eu tenho de outro município que está mais agroalimentado em Santa Maria e a solidariedade e a empatia esse momento de todos nós nos colocar no lugar do outro eu estive em Eldorado do Sul estive em Lajado Votaquari passei em Canoas Canoas tem uma parte que está fedendo ainda até lixo está horrível lá em Porto Alegre na Hora do Guaíba está fedendo ainda então o que nós passamos é muito grave por isso que eu digo que ah mas pô tu abriu mão de 21 milhões de reais eu disse não abri mão eu tenho 21 milhões de reais e nós vamos comprar casa nós vamos comprar casa para todas as pessoas que perderam casa é um compromisso absoluto que o Rodrigo Déssimo e eu assumimos nós vamos comprar casa para todo mundo mas Jorge Jorge da casa vamos lá primeira coisa acho que a primeira coisa que é mais importante nós colocamos as pessoas em local seguro tu não compra uma casa de hoje tu vai comprar uma casa hoje e compra amanhã nem tu se tu quiser comprar uma casa hoje tu olha a minha casa quer comprar minha casa mas até o final do ano nós queremos antes queremos antes nós já temos primeiro nós temos as pessoas em local seguro o que é importante o aluguel de um ano então de maio até maio do ano que vem nós temos as pessoas em local seguro eu tenho esse tempo para resolver a burocracia porque eu tenho que ter todas as regras do governo federal as casas que nós registramos na Caixa Comunica Federal para a gente poder comprar então há tanto é que se eu não me engano está na quinta ou na sexta portaria interministerial para poder resolver essa questão das regras de comprar casa aí é até 200 mil reais não pode ter renda acima de 4 mil agora a renda já não pode ser até 8 mil então ou seja cada portaria só é uma regra mas Jorge tu está fazendo uma crítica política é isso? não Zé Mauro eu estou fazendo uma constatação da complexidade que é tudo então só não venham botar no meu colo o que tinha sido feito por exemplo me disseram estão falando aí o Pozo Bom está negando de pagar o auxílio e reconstrução por retaliação política que ele quer dizer que quem não pagou foi fulano porque fulano é candidato a prefeito não sei o que não sei o que eles estão falando não é verdade nós temos mais de 4 mil pessoas cadastradas que a prefeitura fez o cadastro fizemos o cadastro quantos teriam direito aqui? eu não tenho esse dado para te passar mas eu tenho cadastro muito distante dessas 4 mil eu não tenho certeza de dar esse dado qualquer dado que eu te passar aqui agora é essas pessoas que receberiam aquele valor de 5 mil e 100 o que eu te garanto que não são todas essas se eu te garanto que não são todas essas porque eu vi na fila lá uma criança passar por colo de 3 mães houve até um caso que o governo federal andava investigando a questão de fraudes isso aí acontece aconteceu na pandemia vai acontecer até agora as 4 mil cadastradas foram pagas pouco mais de 500 516 526 famílias receberam o auxílio de reconstrução por que eu estou falando isso? porque eu questionei isso o que está acontecendo o satélite do governo federal não detectou a mancha de inundação no município não detectou bom daí nós eu já tinha mandado tudo pra lá fui a Porto Alegre falei com o ministro Pimenta está aqui tem um problema aqui tu esteve lá tu esteve na Lourens eu disse eu sei eu fui na Lourens eu tapei meus tapeios as pernas d'água isso não foi constatado e ele tu me manda de novo tu pode me mandar as fotos de tu lá e tu assina porque tem fé pública eu disse eu vou mandar de novo porque eu já tinha mandado exemplo todo levantamento de novo assinado por mim e pelo Adão Lemos que era o nosso superintendente da defesa civil e eu tenho fé pública porque o que eu assinei eu garanto se eu assinei alguma coisa que é falsa lá quem vai se ferrar sou eu mas eu tenho absoluta confiança na minha equipe mandamos pra lá bom não contente com isso veio a defesa civil nacional vier a Santa Maria tu sabia que defesa civil sim eles vieram fazendo levantamentos completo em todas as áreas portanto o governo federal sabe todos os locais de alagamento que tem aqui ah tem algum que vai ter que ter uma correção claro que vai ter que ter imagina quatro mil pessoas que tu fazer um auxílio um cadastro pessoas que perderam tudo perderam a casa perderam o documento dessas quatro mil quinhentas receberam quinhentas e vinte e seis quinhentas e vinte e seis já receberam só e não é culpa da prefeitura tá ah mas tu dizia Pozumon tá dizendo que não é culpa da prefeitura quer dizer que é culpa do governo federal bom se vier com essa mesquinharia política dizer que é culpa da prefeitura que o Pozumon tá trancando por questão eleitoral bom daí eu vou trazer um outro lado hoje tem o diálogo então com o ministro Pimenta com todo mundo com todo mundo falta ver o recurso até com o Maduro se for necessário eu falo pra cuidar de Santa Maria que tal mas embora tem que amadurecer muito ainda Jorge até o final do teu mandato tem uma ideia assim de quanto que pode vir do governo federal prazo e enchentes e quais seriam esses projetos seriam então a construção da compra das casas os benefícios do auxílio de construção meu foco absoluto agora é comprar as casas que é o que está ao meu alcance agora mas esse dinheiro já existe 21 milhões eu tenho que é do município que é do município não é do governo federal de 2017 tá aqui tá comigo não veio agora não é dinheiro novo sim isso eu tenho ah mas bom como é que consigo isso conversei com o ministro Pimenta conversei com o ministro Guês lá da integração regional e alteramos o plano de trabalho pra poder comprar casa então é bacana isso eu não tenho problema de dar crédito a quem ajuda a Santa Maria eu nunca deixei de fazer isso Zé Mauro não vou deixar de fazer isso aí agora então principalmente esse é um momento de muita unidade se o governo federal tem que dizer que é união e recunção tem que ser união e recunção agora foi engraçado que que agora terça-feira passada na última reunião que estava lá em Brasília estava o Rui Costa anunciando os investimentos vão ter do novo PAC tem um problema ali eu já passei pra ele ele me pediu ali porque diz o próprio Pimenta e o ministro disseram que tudo que foi cadastrado do PAC estava aprovado tudo que foi cadastrado estava aprovado tem um valor de 171 milhões que é de Marco de Nage que eu não vi aprovado que eu já passei pro ministro Rui Costa aqui no mesmo dia que ele me pediu tem mais um outro valor de 91 milhões de reais que é pra tratar das encostas que os 91 33 milhões foram aprovados que era a Churupa e do Coisa e tem esses outros valores mas tu quer dizer então que tu está falando em mais de 200 milhões que não foram aprovados no PAC eu não estou afirmando isso e não vou vir aqui fazer de novo fazer essa questão política é mesquinharia até que hoje o cidadão que está nos ouvindo está nos vendo nesse exato momento ele quer a solução ele nem quer saber se o dinheiro é do Jorge do Lula do Eduardo do Pedro do Paulo não ele quer resolver o problema dele que é o que aconteceu ontem com o Jonathan com a Jaqueline que nós fomos lá na casa lá no quilômetro 3 junto com o Gustavo Jobim que tem o projeto Fiano Rio Grande que é de construção de casa entregamos uma casa que é o que aconteceu com o Robson que nós demos uma casa que eu ganhei uma casa de presente de aniversário do Bruno da BK do Bruno da Bernardo da família BK foi pra aquele que perdeu a família foi pra aquele que perdeu a família da Canário lá o que é importante o nosso foco absoluto agora é nas casas é continuar auxiliando as pessoas a receber o auxílio de reconstrução e fazer um enfrentamento e recuperar o que a chuva estragou Corsã Corsã deixa eu só concluir que eu acho que é importante já vamos falar de Corsã e falar forte tem muita reclamação da Corsã eu sei disso está ferbilhante mas o que é importante nós temos hoje quase 1300 km de estrada do interior que foram devastadas pelo enchente nós não estamos conseguindo recuperar na velocidade que nós queríamos estamos fazendo muita coisa eu estou vendo decisão inclusive eu acompanho peço que o nosso telespectador acompanhe no meu Instagram ali Jorge Pozzobon toda manhã eu estou publicando toda manhã no meu stories eu comecei desde terça-feira passada eu publico o cronograma de trabalho de todas as obras das obras todas as obras não só as da enchente não, de tudo de tudo tem da cidade então eu estou protocolando pedindo para as pessoas acompanhar ali no Instagram então nós temos hoje precisamos de 110 milhões de reais para recuperar o que a chuva estragou esse dinheiro não veio ainda não tem esse dinheiro não veio ele já foi pedido já foi pedido Corsã então as reclamações da Corsã a prefeitura é a concessionária e fiscaliza esse e como é que tem multado a Corsã porque todo dia está faltando água em algum lugar a culpa é da doutora a gente recebe essas informações da Corsã ah, tal hora religa hoje falta água eles até avisam acho que nesse momento deve estar em algum lugar da cidade sem água eu estou com vontade de chamar a doutora para ter uma reunião comigo lá coitado essa doutora incomoda assim eu tenho cobrado muito eu tenho recebido muita reclamação de falta de água como fazia muito tempo que eu não recebia pois é então eu recebi ontem da cobre você mais desse ano agora não deu agora depois da enchente o que aconteceu nos últimos dias agora é impressionante inclusive uma menina Nicole que eu tenho aqui ontem de manhã cedo ela me passou isso aqui Nicole olha aí o nosso podcast tá aqui onde é que tá o nome dela aqui não esse é o Josemar não é nem a Nicole eu disse que é o Josemar do Residencial Tomazete mas a Nicole tá aqui ontem eu passei ainda pro pro Corim a Nicole ela mora o João Corim que é o superintendente da Corsano a Nicole Cortes ela disse ó às vezes minha mãe precisa acordar na madrugada para dar banho na minha avó porque ela é a camada né então eu perguntei qual era o teu telefone passei pro João Corim lá na Coab Fernando Ferrari então Coab Fernando Ferrari Tancredo Neves Camobi vários vários locais cobrei água cobrei o Corim ficou de me dar um retorno e tem que dar na verdade a Corsano vai ter que ter um canal direto com a população não adianta ser que 0800 já foi multada agora da enchente pra cá eu não tenho como passar essa informação vamos lá essa enchente deboliu todo mundo com certeza tive um problema assim mas a Corsano apareceu problemas sérios assim o Santa Maria ficou 20 dias quantos dias ficou sem água ali alguns lugares que estourou horror de tempo que estourou as auditoras lá na na Serra lá que não conseguia chegar então lá eu entendi claro conseguimos caminhão se tiveram que trazer gente de fora claro isso é a questão da Corsano gente de fora mas está tendo uma cobrança rigorosa já chegou cobrou dele diretamente cobrei e multei cobramos e multamos né e tem muito que a Corsano está pagando então a relação que a gente tem com a Corsano é uma relação contratual tenho absoluta amizade trato cordial com toda a equipe da Corsano mas o meu compromisso ficou acelerado em Santa Maria sim porque teve toda a questão do contrato da concessão meu pai está acamado meu pai está acamado até agora não faltou água na casa dele para dar banho nele o vô da Nicole a avó da Nicole estava três dias sem água três dias a avó da Nicole estava sem tomar banho quer que eu fique contente com isso? tem muita região da cidade reclamando Zimauro eu durante a enchente eu chegava em casa tomava banho no meu chuveiro não faltou água quase nunca eu deitava na minha cama minha cama nunca molhou no apartamento de sessão eu não chorava que eu não lembrava quantas pessoas estavam sem água tomar banho que não tinham um lugar para deitar então é uma questão a Corsã é um problema é um problema e eu espero que era é e continua sendo não vai ter que melhorar vai ter que melhorar ela mudou mudou de dono já melhorou muita coisa nós exigimos algumas questões fortes da Corsã para recuperar que é questão dos buracos ruas lá daí nós vamos pegar lá o pai do Antônio Reis nós estamos fazendo lá Urlândia pega uma rua da Vila Santos lá também tem no quilômetro 3 vai ter Camubi Parque Pinheiro Machado vamos ver eu anotei aqui no meu papel que virou café que o Leandro está ali comigo aqui virou Jardim Beleza e nós temos obras lá também ou seja nós estamos cobrando a Corsã eu confio rigorosamente no contrato que eu assinei porque o contrato diz tu cumpre contra a tua mente se tu não cumprir contra a tua mente eu te bulto contra a tua mente e Jorge outra pauta então credo como vocês falam o homem fala eu consigo uma água aqui pelo menos consegue vamos dar uma água para o homem porque faltou água Jorge a questão primeiro quer dizer o seguinte estou feliz a vida de estar aqui falando com vocês aqui a porta é livre feliz da vida essa aqui é a propaganda do Estação 20 mas a dúvida é água ou não é? não é água sim é água? não é água sim e a água da pedra ainda o que tu ia perguntar mesmo? a questão do transporte coletivo foi bastante comentado por todos os pré-candidatos a questão do que irão fazer o transporte coletivo da cidade ó apitou o relógio nossa aqui ó é o gongo e olha ali em quanto tempo parou bárbaridade 45 que é o meu número transporte coletivo o que a prefeitura já fez e tem a questão da licitação que é bastante cobrada inclusive foi colocada pelos pré-candidatos qual é o prefeito dessa cidade que já não queria ter feito a licitação tem o ex-prefeito que é candidato tem o vice do ex-prefeito que também já foi prefeito quem é que não quis por que não foi feito eu vou botar a culpa neles que não fizeram não, talvez eles tenham que se explicar nós tivemos um problema que a gente iniciou o processo administratório veio a pandemia caiu de 100 mil usuários do transporte coletivo para 65 mil hoje não aumentou o número para não colapsar o sistema e não aumentar a passagem que nós não vamos aumentar a passagem é proibido falar em aumento de passagem nós estamos dando subsídio daí vem aquela conversa estamos dando dinheiro para as empresas sabe exatamente bom, quem tiver um neurônio vai saber o que está falando a não ser que venha e vá de má fé não é dinheiro para a empresa o dinheiro é dado para o sistema como é feito no Brasil inteiro o transporte coletivo público colapsou no Brasil inteiro pois é tem esse negócio da tarifa zero isso tem que entrar na licitação mas que jeito tarifa zero não existe almoço de graça não a tarifa zero que você fala é subsidiar quem é que vai pagar pelo amor de Deus quem é que vai pagar tarifa zero com quem é que vai pagar não seria uma alternativa Camboriú tem várias cidades tem não é mas se eu estou nós estamos cobrando a tarifa de 5 reais e aí nós tivemos que aportar quase 30 milhões de reais isso até foi falado sem o governo federal bancar o recurso mas nós não temos dinheiro do governo federal para resolver a enchente não tem dinheiro para resolver o ônibus agora não pessoal vamos botar os pés no chão e outra coisa a gente tem um tempo e depois demorou a licitação é toda absolutamente transparente tem intervenção do poder judiciário tribunal de contas do estado ministério público prefeitura todos os órgãos sim sim no transporte público Jorge uma licitação está prevista para dezembro agora é isso tem toda essa questão de salgério para ter acontecido daí foi foi prorrogado o prazo não foi pedido a prefeitura não foi pedido a prefeitura isso é importante pessoal não vamos parar com essa demagogia a licitação a licitação sabe o seguinte o transporte público não pode parar não pode aumentar o valor até resolver juridicamente judicialmente a questão da licitação da outra vez que esteve aqui em dezembro janeiro em dezembro nós conversamos e tinha uma uma ideia de um projeto dois projetos para recuperação de duas praças da cidade que era primeiro a dos bombeiros e a Saturnino eu recebi reclamações da Saturnino primeira obra era da Saúdeia Marinho não aquela já estava indo da mesma primeira obra que era da Saturnino Marinho eu tenho um projeto nós temos dois projetos prontos para recuperar a praça Saúdeia Marinho a praça dos bombeiros e depois a praça Saturnino de Brito isso qual era o projeto eu tenho o projeto pronto concluímos a praça Saúdeia Marinho de agora agora entre reconstruindo projetando botando dinheiro numa praça agora e recuperando o interior recuperando a cidade que foi devastada eu vou ter que escolher sim isso com esses problemas não aguardado claro eu tive que parar tu tem que governar é ter responsabilidade então inclusive da praça Saturnino da Santa de Brito ali que a gente chama a praça da Corsã a ideia é apresentar o projeto pra Corsã pra apresentar pra Corsã e que a Corsã faça o que a Unicred Unimed e o Sr. Caridade fizeram lá na praça na Caridade é a que agora mudou de nome né é a doutora Surgida Ezevedo que era a praça do Caridade a trono chama a praça do Caridade então a ideia é fazer isso lá mas tudo com absoluta responsabilidade e transparência agora o foco absoluto de todo qualquer governante sério e responsável não é vir fazer demagogia porque estamos em verso da eleição é vir aqui por isso que eu iniciei fazendo um pedido tudo que eu estou falando pessoal quiser me questionar quiser perguntar manda as perguntas eu sei que é privado isso que eu vou falar mas e o Cacheral por exemplo que é um prédio histórico existe alguma possibilidade da prefeitura arrecadar o Cacheral isso foi uma pergunta que foi feita absolutamente não pelo amor de Deus chega foi essa pergunta por um leitor chega chega de esqueleto já resolvemos aquele problema gravíssimo que tinha lá na Rio Branco o Elefante Branco na Rio Branco tivemos a coragem depois de 54 anos foi o nosso governo que resolveu tivemos a coragem de fazer então chega não conseguiu ajudar a Câmara ali Jorge? não cada um com seus problemas harmonia dos poderes mas é independência portanto eu fico muito tranquilo disso que nós estamos recuperando espaço público como tem que ser como por exemplo mas o Cacheral é possível uma parceria e o que a prefeitura pode ajudar para um telhado lá para nos abar em cima das pessoas não parceria alguém que pegue lá aquele Cacheral e pague os 500 mil para a prefeitura isso tem que fazer mas uma articulação enfim algum privado eu tenho que articular para resolver as pessoas não é problema no Cacheral não sim porque é um prédio histórico sim mas eu tenho problemas históricos eu tenho problemas recentes eu estou te entendendo eu não estou dando as costas para o Cacheral mas o Cacheral é privado tem que o sócio a direção lá tem que resolver esse problema mas para falar em espaço público acho que é uma coisa legal revitalizamos as quadras de TB agora com drenagem não foi só largado ali em cima tem drenagem lá tem um par de TB não vai alagar lá não, não alaga mais não tem drenagem nós temos um trabalho bem feito completo tem que ser feito como a gente fez vamos lá conferir claro vamos lá jogar dá para jogar vôlei futebol beat tênis basquete só não me leva pelo amor de Deus não me leva para jogar nada porque senão eu vou perder todos os meus votos eu sou o pior jogador do mundo mas estou correndo está correndo inclusive estou na 18ª corrida e na categoria prefeito continuo invicto ninguém ganhou de mim ainda só tem eu de prefeito só para concluir a questão dos espaços públicos é importante o parque está em meio totalmente revitalizado lá no CDM nós estamos fazendo a pista de skate coberta a primeira pista de skate pública coberta do estado do estado a primeira pista coberta pública do estado do Brasil é uma das raras também o CDM lá que olha só os pavilhões que já existiam serviu para nós esse dia eu até falei o pavilhão da dor o pavilhão da superação e o pavilhão do amor o pavilhão da dor onde a gente recebeu as vítimas da bote o pavilhão da superação quando a gente recebeu as pessoas desabrigadas pela chuva o pavilhão do amor quando a gente entrega agora começa a obra da pista de skate coberta para a cidade de Santa Maria então é mais outro espaço público como a gente fez essa parceria com a Basílica no Medianer vai ter mais um outro parque público totalmente gratuito para cuidar da população Jorge como foi colocado tem diversas obras na cidade mas a saúde financeira do município como que fica essa questão vai ficar alguma dívida uma coisa é a dívida do exercício para o outro a gente fala em financiamentos assim eu quero que todos que estão dizendo todos estão dizendo que eu estou fazendo obra saindo da eleição que ele tem que conhecer Santa Maria aos outros anos saber que isso não é verdade venham fazer um balanço financeiro uma sampa com as contas equilibrada com absoluta responsabilidade que tivemos que segurar algumas obras que iriam ser feitas outras obras que nós não paramos que ele estava andando por exemplo a Garibaldi no Campé se amparou a Pedro Santini lá no Jardim Belen não parou a creche do Residencial Lopes não parou a Onda de Saúde da Holandia não parou o Guarani Atlântico é uma lá na Zona Norte o Guarani Atlântico o Guarani Atlântico e o Oreco também tem uma parte que tem que estar o Oreco estão reformando e o Guarani o Guarani também o Guarani tem que se tem obra lá é uma profunda reforma então são duas áreas mais duas áreas públicas que tem que ter burocracia qual é o problema que nós temos agora a empresa que venceu para fazer a pista do skate lá agora é de Manaus do skate do CDM do CDM é de Manaus então nós também temos um problema gostei da empresa a empresa está agindo corretamente cumprindo mas tivemos outras empresas que vamos mandar embora botar correio e a do Guarani como é que está a situação a do Guarani agora tem uma verba que tem um processo solicitatório sendo feito tem uma restrição da lei eleitoral mas nós vamos entregar um Guarani pronto vamos entregar o Oreco pronto que é um compromisso que nós temos como a gente vai entregar o CDM que a gente já iniciou reforma do CDM também só para o prefeitura não está no cheque especial como você diz para quem está em casa nos assistindo claro que não nem dou cheque predatado sem fundo e Jorge para a gente encerrar agora então a tua participação já encerrar? claro não pelo amor de Deus achei que nós íamos para o segundo bloco bom mas daí não tem que fazer uma segunda parte do podcast quero te perguntar Jorge Pozobon agora pós eleição processo eleitoral o que vai para isso vai tirar licença na campanha não 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 vou tirar licença não vou parar de trabalhar se não nos vão dizer olha só o que vamos dizer primeiro está fazendo obra porque tem eleição e se eu me licenciar parou de trabalhar para ter eleição pelo amor de Deus mas vão catar coquinho pessoal vamos lá vamos lá governar comigo vamos lá todo mundo eu quero que todo mundo eu me lembro quando eu falei do Poupa Tempo no projeto Poupa Tempo eu chamei todos os candidatos vêm aqui na prefeitura conhecer o Poupa Tempo eu me lembro se não me engano era uma terça-feira de manhã que eu marquei nove horas da manhã estou aqui no Poupa Tempo na prefeitura esperando todos os candidatos do prefeito para me conhecer o Poupa Tempo eu estava lá nenhum foi tá mas agora então para a gente finalizar Jorge futuro do Jorge Pozo Bom o que que né vida pessoal vida política né o que que o Jorge o futuro a Deus pertence né não 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 eu já ouvi que tu irias para a secretaria da polícia penal essa do cuida dos presídios corre esse comentário no meio já falaram que eu posso ser secretário de segurança mas ouve esse secretário de infraestrutura não não essa da penal houve alguma sim falaram só tem um problema só falaram governo do estado só tem um problema o Eduardo Leite até agora o Nini me convidou mas vamos lá o que que o Jorge Pozo Bom quer tá eu quero ficar em Santa Maria né eu quero sim que o Rodrigo Dessa seja eleito prefeito e eu quero que continue ajudando ele eu quero ajudar a concluir essas obras que eu não queria eu falei que se eu pudesse ter mais um mandato de prefeito eu queria ter mais um mandato ó Maduro eu falei Zé Mauro que eu queria concluir então eu acredito que eu posso muito mais 2020 muito mais é essa é uma pergunta então 2028 não 2026 não 2028 a gente tem eleição de novo pra prefeito pra prefeito eu quero voltar a ser deputado estadual eu tô falando agora eu quero voltar a ser deputado estadual não quero ser federal por quê? que Zé Mauro eu tomei uma decisão pessoal na minha vida eu passei 50 e tantos anos na minha vida 24 anos na minha vida pública sempre cuidando de todo mundo e vou continuar cuidando e eu tomei uma decisão de começar a cuidar de mim também eu tô fazendo exercício emagreci 11 quilos tô correndo tô tendo uma vida muito mais saudável do que eu tinha a minha filha completa 18 anos vai fazer já vou estipular pra medicina meu pai tá com Alzheimer então eu quero ficar aqui perto essa é a decisão que eu tomei 18 anos já a Vitória vai fazer 18 anos agora no final do ano é ela é uma guriazinha quando teve a reeleição ali acho que eu entrevistei ela lá o meu desejo é continuar aqui em Santa Maria faz 4 anos tá certo e o que eu posso que eu tenho certeza absoluta que eu consigo ajudar muito mais o Rodrigo estando aqui em Santa Maria ah mas Pozumon tu pode ser secretário de Estado não tô dizendo que eu tenho você tô dizendo que eu tenho você mas tu me disse Jorge o que tu quer hoje eu disse eu quero ficar aqui ajudando o Rodrigo eu vou fazer a última pergunta agora da erradeira tá na verdade é o seguinte não é ajudando o Rodrigo ajudando 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 o Rodrigo então o Pozumon ajudar o Rodrigo a governar óbvio que não o Rodrigo tem independência eu quero ficar ajudando a fazer captação de recursos pra revolução eu quero uma resposta curta em 2012 Jorge Pozumon terceiro colocado graças a Deus fez uma premonição ou sei lá o que ainda vou ser prefeito de Santa Maria ok mas eu quero saber o seguinte em 2026 candidato a deputado estadual tá em 2028 a gente vai ter eleição pra prefeito de novo Jorge Pozumon pode concorrer novamente a prefeitura de Santa Maria ou quem sabe em 2026 o Pozumon pode ser governador de estado ah ele tinha feito essa promissão também é pois é aguardamos vamos lá vamos lá Zé Mauro pego o dado no chão tô feliz da vida tô feliz da vida com o meu mandato eu tenho eu tenho uma uma felicidade pessoal em ser prefeito de essa cidade eu amo Santa Maria eu trabalho muito durmo muito pouco trabalho muito 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 eu brinco aqui que eu tava com esse papel aqui tudo amassado CD 2016 2016 não quero agradecer Eduardo tá aqui comigo também que me ajuda a montar me ajuda a pegar os dados ali mas principalmente dizer que eu tô feliz eu tô feliz que eu tô conseguindo resolver problemas das pessoas sabe quando eu vejo a felicidade do Jonathan onde te dizer que eu não imaginei que em menos de 3 meses eu ia estar dentro da minha casa quando eu vejo o Robson dizer eu não imaginei que tu ia estar realizando um sonho da minha esposa e da minha filha que é o melhor que eu não é o Jorge que tá ajudando que eu era um instrumento realizar eu tô feliz tô contente vem ou não vem em 2028 de novo? não não tem muita coisa até lá não pode ser foi não seja foi tu pensar em 2028 perfeito então tá a gente conversou aqui com o prefeito Jorge Pozo Bom que vem pela segunda vez aqui no nosso podcast né eu acho que um bate-papo um balanço um bate-papo bacana um balanço gangorra tobogã que dê tudo né que dê tudo perfeito então até o próximo podcast confira então toda sexta-feira um novo episódio do Estação 29 lá nos canais do Paralelo 29 até a próxima